Atualmente no nosso servidor de Ben 10 eu tô muito poderoso, até porque eu tenho um Omnitrix do Ben 10.000, o Bill Minitrix, aquele que faz fusões de vários alienígenas. Mas e se eu falar pra vocês que hoje lançou um Omnitrix novo, e hoje eu irei atrás dele? Sejam todos mais aqui bem-vindos a mais um dia do nosso servidor de Ben 10. E bom galera, hoje temos o desafio de fazer o novo Omnitrix que surgiu. E eu estou falando nada mais nada menos do Elementrix, que no caso é o Omnitrix Elemental. Ele deve ser forte, até porque ele não é nada fácil de se fazer, se faz com o Omnitrix definitivo e uma estrela do Nether. E aí é que tá o problema galera, temos alguns objetivos no vídeo de hoje. O primeiro objetivo é conseguir fazer o Omnitrix definitivo. O segundo objetivo é derrotar o Wither. O terceiro objetivo é fazer o Elemental Tricks e testar a sua força. E o quarto objetivo é o mais fácil, que no caso você que tá assistindo esse vídeo, deixa o seu like. Que se você deixar o like, o YouTube vai mandar o vídeo pra cada vez mais pessoas e o canal vai crescer. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque eu posto dois vídeos por dia e assim você não perde nenhum. Mas beleza galera, pra fazer o Omnitrix definitivo, eu preciso ter o Upgrade Omnitrix Core e DNA Cristal e Omniship. E o Upgrade Omnitrix Core se faz com o Omnitrix recalibrado, com o núcleo do Omnitrix recalibrado. Mas é aí que tá o problema. Pra eu conseguir isso, eu preciso fazer o Omnitrix recalibrado, chegar no nível 40 e explodir ele. Ou seja, é muito difícil. Mas tem uma forma que eu posso tá conseguindo mais fácil ainda. Que no caso é na lojinha aqui do servidor, onde vende diversos itens. De versus, de versus não existe né, mas beleza. Mas aqui vende diversos itens, tipo o Dark Green, vende vários aqui, Omniship, como vocês estão vendo. E aqui embaixo, ó, vende Esmeralda, Omnitrix Core, o Reclado e Balado Omnitrix Core e várias coisas. E isso daqui custa R$1.500. Então eu já vou ter que tirar aqui da minha carteira R$1.500, cara. É muita coisa, porque eu vou ter que tirar 15 notas de 100 dólares pra tá conseguindo comprar esse item. Então eu vou até deixar aqui no caixa e comprei o item que eu quero. Mas também tem outras coisas que eu preciso. Que no caso é a Areia das Almas, são 4 por 100. E o esqueleto é 500 cada um. Ou seja, eu vou gastar R$1.600. Então eu preciso pegar aqui, galera, mais 16 notas de 100 dólares. E agora na minha carteira eu só tenho R$8.000, eu tô ficando cada vez mais pobre. Mas pelo menos eu tô conseguindo comprar tudo que eu quero pra fazer esse meu Omnitrix, galera. Porque eu já tenho os itens pra enfrentar o Wither e também tenho aqui os itens pra fazer o Omnitrix. Bom, primeiramente eu vou tá enfrentando o Wither, né galera? Porque além de ser mais rápido, eu acho, na real não é mais fácil, mas vai ser mais rápido. É bem melhor do que ficar craftando, né? Eu prefiro derrotar um Wither do que ficar craftando. Tá, eu acho que aqui tá perfeito pra eu invocar o Wither, galera. Eu acho que aqui o Wither não vai fugir. Então eu já vou pegar aqui a minha pilhagem. Vamos pegar tudo certinho e vou invocar aqui o Wither, galera. Pra conseguir a estrela do Nether que eu tanto preciso pra fazer meu Omnitrix. Meu Deus do céu, galera. Caraca, consegui colocar errado, mano. Mas beleza, venha lá, Wither. Caraca, moleque, será que o Atômico X derrota o Wither fácil? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já o Wither vai surgir. Explodiu. Explodiu lá, Wither. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele tá tentando vir, ele tá tentando vir. Vamos lá. Toma aqui, eu quero atacar ele. Vem, 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 vem. Eu vou ter que deixar a espada aqui, galera. Bom, deixa a força aqui, porque senão desse jeito eu não acerto o Atômico X e... Nossa, um tapa! Que isso, galera! O Atômico X derrota o Wither com tapa, velho! Mano, nem eu sabia disso, cara. Literalmente nem eu sabia disso e peguei aqui uma estrela do Nether. Nossa, dessa vez veio só uma com pilhagem, galera. Normalmente quando tem pilhagem vem três, cara. Que estranho. Mas beleza, vou voltar pra minha casa então. Beleza, voltei aqui pra minha casa e a estrela do Nether já está bem aqui nas minhas mãos. Na minha mão, né? Pra ser mais exato. Agora me resta eu fazer o Omnitrix definitivo. Bom, primeiramente eu vou ter que fazer esse upgrade, né? Que precisa de ferro e diamante. Os minérios eu tenho bastante aqui, né? Então o upgrade vai ser bem tranquilo de se fazer. E eu também preciso de Omnichip e... Que esses cristais, galera? Os cristais vão ser fáceis. Porque fazendo isso daqui, ó, eu já faço um bloco de cristal. Já consegui fazer aqui dois blocos de cristais e faltou pouco pra fazer o terceiro. Mas não tem problema não, galera. Porque pegando aqui essas esmeraldas que eu tenho, eu consigo fazer aqui mais dois desse. E agora eu faço mais dois blocos de cristais. Aí eu já botei os quatro. E já vou aproveitar e vou fazer mais quatro aqui. Porque eu vou precisar fazer, galera, esse Omnichip. Que falta a placa de ferro e também esses linhas, né? Essas irons wires. Não sei nem o que falar, mas beleza. Essas linhas é fácil, galera. Se faz com ferro também, ó. Vou até pegar dois blocos de ferro. Porque colocando as minérias de ferro assim, eu pego placas de ferro. E com essas placas de ferro aqui, galera, eu faço as iron plates. E juntando iron plate mais essa tesoura, né? No caso, eu não sei se eu tenho linha aqui. Não tenho. Então vou fazer duas tesouras. Fazer aqui mais uma tesoura. Eu consigo tá fazendo linhas, galera. Olha aqui, ó. Fiz uma linha e fiz mais outra. Agora eu tenho um total de quatro linhas. E com essas linhas eu faço o Omnichip. E desse jeito aqui, o meu Omnitrix definitivo tá feito. Agora pra fazer o Elemental Cri... Ô, já tá feito o Elemental Trix, galera. Que fácil, cara. Tá, parece que eu realmente não esperava. Então eu preciso tá conseguindo XP pra tá liberando alguns aliens desse Omnitrix aqui. Eu vou pegar aqui minha espadinha e vou pular na água, galera. Porque normalmente na água ou nasce Drawned ou nasce peixe. E peixe dá muito XP, galera. E Drawned também dá muito XP. Então é bem tranquilo de eu conseguir, ó. Vou ver se eu consigo encontrar aqui mais peixes. Porque tem poucos. E até agora também não encontrei nenhum Drawned, galera. Será que eu não vou encontrar Drawned, não? Vou ter que... Ah, ali, ó. Ó um bebê Drawned, galera. Não, não é não. Ele é grande mesmo, cara. Pô, então derrotando esse daqui eu já consigo um XP. Nossa, tomou uma só na lata. Não, não consigo um XP. Mas não tem problema não, galera. Porque certeza que aqui vai ter peixes, né? O mar sempre tá pra peixe, galera. Olha, ó. Foi o que eu falei, ó. O mar sempre tá pra peixe, ó. E os peixes aqui no Minecraft, galera, dá muito XP, cara. Eu não sei por que os peixes dão tanto XP assim, ó. Consegui um XP. É capaz de eu conseguir quase dois só de derrotar esses peixinhos, ó. Vamos vir aqui, ó. Mais um pouquinho de XP. E foi o que eu falei, ó. Eu quase fiquei com dois de XP derrotando só poucos peixes, velho. Mas pelo menos eu liberei aqui o primeiro Allen desse Omnitrix. E qual é? Pô, é o Chama Elemental, cara. Qual será o nome do Chama Elemental, velho? Caraca, ele é forte, eu acho, hein? Ele é... Chama. Ah, é chama, né? Não tinha como. Chama, os efeitos dele, força T, resistência ao fogo. Pô, é interessantíssimo, galera. Interessantíssimo. Eu vou tentar derrotar algum monstro aqui que dá XP só pra estar testando mesmo esse Omnitrix aqui, cara. Mas é interessantíssimo esse Chama, cara. Eu achei bem legal. Ó, aqui temos o Drawnage aqui, ó. Será que eu consigo derrotar ele em um tapa? Vamos lá. Um, dois... Não, não é um tapa. Mas derrotei aqui o Drawnage. Será que eu vou conseguir dois de XP? Perfeito, galera. Vamos estar testando o meu segundo Allen, que no caso é o NRG. Caraca, dois Allen de fogo. Cara, será que ele é mais fraco que o Chama? Não, ele é mais forte, mas tem menos vida. Caraca, que estranho. Que estranho, esse NRG. Ele tem menos vida que o Chama, mas ele é mais forte, cara. Caraca. A resistência dele deve ser menor também. Mas vamos ver se eu já consigo estar enfrentando também aqui algum monstro que me deu um pouquinho de XP, né? Porque o XP, galera, sempre é útil. O ruim é que esse NRG aqui não voa, né, galera? E ele é meio lento, né? Esse NRG aqui eu não curti muito ele não, galera. Tanto que eu vou até atrás de conseguir mais um XP pra não ficar com esse NRG, não. Eu vou derrotar esse frango aqui, galera, porque ele dropa... Nossa, o NRG é forte de força, tá? O NRG é forte de força. O ruim é que esse frango quase não dá XP, mano. Mas toma. Olha! Um tapa! Caraca, o frangote tomou um tapa, mano. Coitado do frango, velho. Eu quero ver se eu encontro mais algum bicho pra estar lutando. Vou até ali naquela estátua pra estar ganhando XP, galera. Porque esses frangos aí não dá nada de XP, nem vale a pena. E aqui também tá sem nenhum bicho, galera. Caraca, hoje o mundo não tapa mob, galera. Acho que os mobs sabiam que iam vim caçar eles hoje e eles não estão querendo sair não da toca, velho. Tá todo mundo escondido. Ó o tanto de Creeper que tem ali, galera. Beleza. Pelo menos encontrei aqui uma farm de Creeper e ali na frente tem a casa de um monstro. Então vamos lá, então. E aqui também tem um templo que sempre nasce mutante. Então aqui a farm de XP tá boa. Consegui mais XP 3. Será que aqui eu consigo 4 derrotando esse Creeper? Vamos lá. 4. Ufa! 4 de XP e derrotei mais aqui, ó. E liberei mais mobs. Vamos ver qual eu liberei. Mais aliens, no caso. Agora eu tenho ameaça aquática. Ah, é só alien elemental mesmo, ó. Ameaça aquática. O aquático. Caraca, moleque. É só alien elemental, mano. E esse aquático aqui tá muito forte, velho. Eu vou lá na casa do monstro só pra ver, galera, se eu consigo estar enfrentando um monstro que habita ali naquela casa. Rapaziada. E liga no monstrão ali, mano. Que isso, moleque. Mano, será que eu consigo derrotar esse monstro? Cara, eu só vou saber depois de tentar, né? Vamos lá, então. Vem, monstro. Toma. Ele errando o hit. Eita. Ele é forte. Ele é forte. Ele é muito forte. Mas vamos aquático. Derrota ele, aquático. Nossa, ele é muito forte, galera. Corre, corre, moleque. Tá, galera. Eu tenho que me destransformar aqui rapidão, beleza. Ufa, que aí desse jeito minha vida fica cheia. Tá. Ah, ele tá vindo pra cima de mim. Eu vou ter que pegar minha foice. Eu vou ter que pegar minha foice. Toma. Toma. Nossa, ele é muito forte, galera. Uou! Derrotei ele e consegui 11 de XP, moleque. Perfeito. Tá, e agora eu quero ver os aliens que eu liberei, galera. Porque agora eu tenho também um armatu... Uou! Armatu de terra, moleque! Cara... Uou! Ele só não tem vida, mas ele é muito forte, mano. Liberei também o Rochas. Qual é esse Rochas? Eu liberei um alien de pedregulho, galera. Ei, mano, crazy. Ufa! Como você sabia que era eu, mano? Sendo que eu era um alienígena. Eu sou que a única pessoa que tá no segundo era você. Ah, é verdade. Você é besta? Não. Ah, cara, você vem aqui pra me chamar de besta, velho. Não, não, não. Sabe o que eu sou? Sabe o que eu sou? O que você quer? O que você é? Uma estrela. Gostou, né? Caramba, você já liberou seu Omnitrix? Cara, não tudo. Eu tô testando agora. Eu liberei 11 aliens. Cara, eu fiz ainda, só que eu tô indo atrás de bosses de coisas pra me pegar XP. Ah... Eu vou tentar todo o meu XP. Qual Omnitrix você fez? Pera, qual que você fez? Eu tô com o Elemental Tricks. Eu tô com o Elemental... O quê? Não, você tá com o Carnitrix, mano. Não, aqui, ó. É que eu... Aqui, ó. Ah... Elemental Tricks. Cara, já que a gente tem o mesmo Omnitrix, a gente pode fazer um desafio, hein? Desafio? Eu ia atrás de algumas coisas pra me derrotar, mas tudo bem. Não, eu posso esperar. Depois que você conseguir XP, o que você acha? Uma batalha valendo uma premiação? Valendo alguma prenda, alguma coisa? Uh... Pode ser, Crazy. Sim, galera. Eu realmente vou enfrentar o monstro. Até porque, rapaziada, ali na frente é um templo de mutantes. Então sempre nasce um monstro lá. Mas eu vou aproveitar pra ver os outros 3 aliens que eu liberei. Na real, eu liberei só mais 2. Eu tenho aqui o Gravataque. Uh... Esse Gravataque aqui é de pedra, da hora. Bem forte. Ele só não tem tanta vida, né? Mas ele é bem forte. E temos também o Avatar X. Que isso? Que isso? É o Avatar, moleque. É o Avatar, moleque. Esse é o Tia do Aang, mano. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Caraca, será que vai ter algum monstro pra eu estar enfrentando aqui? Cara, se eu já liberei o Alien X, eu tô achando que esse daqui é o último Alien, mano. Que ao total só tem 10 aliens, né? Vamos ver. Toma um tapa. Ó, mas ele não é tão forte, não. Não derrota em um tapa, não, galera. É, esse Alien X aqui não é tão forte, não. Mas, ó, tomou um. Tomou-lhe o Dali. Nossa, mas é muito da hora o Avatar, mano. Que isso, velho. Beleza, vai tomar aqui o segundo. Vamos lá. Toma. Tomou o segundo. Ó, com espada é um tapa, galera. Com espada é um tapa. Vai ser fora, Jason. Um Jason querendo me bater, velho. Vai levantar e pei. Vamos lá, vai, 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 vai. E toma. Um tapa também. Derrotado e 20 XP. Será que eu liberei mais Alien ou eu tenho 100% desse Omnitrix já? É, eu liberei 100%, galera. Caraca, mano. Bom, de verdade, eu acho que os aliens mais fortes é o Chama. Gostei muito do Chama. Eu acho que o Aquático também entra nessa de mais forte. Óbvio, o Rocha também. Pô, o Rocha talvez, galera. É, o Rocha gerar terremotos. Eita! Caraca, o Rocha é da hora, mano. Muito da hora, velho. Pô, sensacional demais esse Omnitrix, galera. Bom, o Terasso comentou alguma coisa de 40 de XP. Eu vou tentar pegar 40 de XP só pra ver se tem mais aliens, cara. Bom, galera. Aqui na frente é minha farm de XP, né? Então, eu já vou aqui me transformar num Avatar X. Opa, no começo ele começa meio lento, né? Eu não sei por que ele pega lentidão no começo. Aí, ó. E depois sai a lentidão. Eu vou esperar tá nascendo aqui uns bichos, porque aqui é minha maior farm de XP, galera. Aqui sempre nascem uns Robôzão, que dão uns itens muito bons. Quando eu falo Robôzão, não é o Cristiano Ronaldo, não, tá? Fica tranquilo. E se eu falar Robôzinho, também não é o Cri Júnior, não, tá? Beleza? Ó, nasceu aqui os Robôs. Esses Robôs aqui eu derroto... Eu tenho que tomar cuidado pra não quebrar aqui o Spawn deles. Eu tenho que tomar cuidado. Não vou acabar ali quebrando o Spawn, ó. Porque, ó, galera, um tapa, vocês veem o que acontece. Será que com espada é assim também? É, eu tenho que tomar cuidado, então. Vou ficar aqui do canto e vou derrotar os bichos. Vou ficar aqui do canto esperando eles, no caso, né? E aí, quando nascer, eu só derroto e vou ganhando XP. Porque, ó, os bichos nascem bastante e bem rápido até, ó. Dois tapas eu derroto e eles dão muito XP, galera. Já tô com 25 e aqui já tô com 27. Rapaziada, eu consegui aqui 40 de XP. Nossa, olha o meu inventário, é uma bagunça. E eu quero tá vendo se tem mais aliens ou não. Mas é, eu já desconfiava. O Alien X era realmente o último alien desse Omnitrix. Bom, eu posso dizer que eu estou pronto? Basta só esperar o meu Mano Terazo ficar pronto pra gente tá tirando o nosso PVP insano, né? Nosso aquele PVP marotão. Mas é claro que antes de tirar o PVP, não poderia faltar o nosso Cantinho dos Inscritos. E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso Cantinho dos Inscritos é o Gustavo Henrique, que fez o Crazy 1007 utilizando dois Omnitrix, eu acho. E ele falou que está na hora de virar herói. Não poderia faltar o desenho sensacional do João Albert, que fez o Crazy 1007 com uma coleção de Omnitrix. Sério, tem muitos Omnitrix que ele fez. Temos também o desenho do Álvaro Miguel, que fez o Crazy 1007. E pra completar com chave de ouro, temos o desenho da Isabela Letícia, que fez o Crazy utilizando um Omnitrix muito irado. Muito obrigado a todos vocês que mandaram o desenho pro canal, que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. Não poderia faltar também a Ana Lu Santos França, a Ana Clara e o KKJYT, que são membros aqui do canal. Tá, galera, tá bom. Eu sei que vocês estão perguntando nesse exato momento. Crazy, como faz pra aparecer no cantinho dos inscritos? E essa resposta é bem simples. Até porque tem duas maneiras de vocês aparecerem no nosso cantinho dos inscritos. E a primeira delas é você sendo um membro aqui do canal. Além de você ganhar vários outros benefícios, como grupo exclusivo no Discord, acesso antecipado de vídeos, todos os addon packs e mod packs que eu gravo, e muito mais. E o nosso modo membro é o primeiro link aqui da descrição. Mas também tem outra maneira, que é ainda mais fácil. Basta vocês me seguirem no Instagram que tá aparecendo na tela nesse exato momento e mandar qualquer tipo de desenho pra mim. Pode ser desenho feito à mão, pixel art, feito no celular, Photoshop, paint, tudo. Importante é vocês mandar um desenho pro Crazy177, que sou eu. E agora que vocês já sabem as duas formas de vocês aparecer no cantinho dos inscritos, vamos passar a palavra do dia. João 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Reflexão boa, hein, galera? Muito boa essa daí, hein? Olha lá como ele vem. Olha lá, olha lá. Olha a passarela. Ei, meu Deus do céu. Crazy? Tá pronto? Pronto pra... Ah, é verdade, pra nossa luta. E por que você ainda tá com esse carnitrix aí? Meu Deus, tô de errado, cara. Não, não é de errado. É porque sabe quando você ativa e desativa? Uhum. Ele buga. Ué? Ah, pra desbugar eu tenho que ativar por cima. Ah, tem... Não tem ideia? Comigo não tem isso, né? Mas beleza. Você é privilegi... Privilegiado, isso. Tá, tá, tá. Ô, vamos fazer um acordo? Alien X só se empatar? Pode, pá. Pode ser. Pode ser, pode ser? De hora. Demorou, então. Quando você for... Ó, já vou escolher o meu alien. E é isso, já tô comendo. Grava, tá. Ô, na mãozinha de cria, né? Na mãozinha. Ah, eu sou lente. Então, demorou. Toma, toma, toma isso. Dá dano? Não, 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 dá dano. Nossa, eu tô voando. Eu acho que eu fui. Eu fui subindo. Toma! Ah, vai limitar. Você vai limitar. Você vai limitar. Então vai, então vai, então que eu te explodo. Então que eu te explodo. Será que eu vou derrotar com a explosão? Vamos ver, vamos ver. Não vai, não vai. Não, não. Eu vou, eu vou derrotar com a explosão. Eu vou derrotar com a explosão. Calma. Pode não. Ah, pode não, Terasso. Pode não. Ah, velho. Volta, 1x0 pra mim. Muito forte. Melhor de 3? Melhor de 3. Mano, você é muito forte estrela polar com poder, velho. Não, ele é, né, mano? E o estrela polar aqui, ele entrou... Eu acho que ele entra como terra, né? Porque olha como tá aqui a corzinha dele. Ou o vento. Eu não sei como ele entra, não. Bom, mas agora eu vou com um de terra, certeza. Ah, então, mano, eu vou com um de terra também. Quando você falar já. Quando você falar já. Rochas. Mano. Ah, não. Você sabe que eu vou ganhar, né, Terasso? Aham, vai. Você sabe, né? A gente pensa igual, velho. Vai, quando você falar já, então. Vamos, vai, vai, vamos. Deixa eu ver se isso aqui dá dano. Eita. Eita, né? Eita, dá um daninho. Beleza? Opa. Por que você tá colocando esses blocos aqui, mano? Você vai entender. Ué, você tá... Sabe o que é isso? Mano, não. Eu não tô entendendo o que você quis fazer. Mas agora eu quase te trapei. Nossa, eu quase te trapei, moleque. É que é uma técnica. Ah, não. Que técnica, que técnica. Ai, ai, ai. Boa, boa. Vai, vai cair, vai cair. E toma. Ah, nossa. Ué, essa foi linda, hein, Terasso. Foi? Mas aqui um contou pra mim. Você quer ir pra outra? Contou pro alto, velho. Hum, quer ir pra outra? É, eu acho que não contou pra mim, então não foi justo. Fiz de que empatou. Por que empatou? Porque eu não morri pra você. Mas eu tô vivo. Mas o ponto é meu. Então tá bom, então. Demorou. Demorou. Quero ver com qual você vai. Mostra seu que eu vou mostrar o meu que eu já tô aqui até escolhido. Beleza, meu tá aqui já. Então demorou. Um, dois, três e virei. Ah, não. Alien X não vale. Nessa louca seria só no decisivo. Eu sei, eu tô com o meu. Ó, tô com o meu. Hum, chama, né? Aham. Cara, é difícil usar isso que eu... Os aliens não são tão fortes, sabe? Pô, mano. Tem um que bate de frente com chama, véi. Eu acho que bate um. Tem um aí. Será que é o NRG? Será? Cara... Você vai dar água com a minha saclática. Vai com a minha saclática? A água contra a fogo, né? Quando você falar... Tá valendo? Então tá. Toma. Nossa! Você escolheu errado o alien, meu mano, Terazo. Por que você não escolheu... Por que você tá mudando de alien aí? Por que você não escolheu... Maldito do gato. O aquático que poderia bater de frente com chama, véi. Eu não sabia que era forte. Ah, véi, ele é muito forte. Tá, é porque você não sabia. Mas você quer fazer um... Para, para, para. Quer fazer o melhor de tudo com o alien X? Pode ser, pode ser. O vale do... Ó, não. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim, ó. Ó, eu vou pedir pra você. Eu ganhei, certo? Ganhei, você ganhou. Eu quero 5 mil reais. Tá suado. Baratinho. Vamos fazer assim. Se eu vencer essa, você me deve 12 mil reais. 5 mil. Nossa, falou 5 mil. Não, eu já venci. Eu já venci. Eu te derrotei duas vezes, então eu já venci. Ó, se eu vencer essa agora, eu quero 12 mil reais. Mas se eu perder, é que tá da dívida. Por que 5 mil? Você já tá me devendo 5 mil? Nada a ver. Eu vou te dar 5 mil. Se você vencer, eu te dou 10 mil. Se eu vencer essa? Mas se eu ganhar... É, mas se eu ganhar, você vai me dar 10 mil. Não, se você ganhar... É que tá da dívida. Você já tá me devendo 5 mil. Não, eu vou te dar 5 mil de qualquer jeito. Eu quero ganhar dinheiro. Tá, então tá bom, então. Vai, tô de LX aqui. Essa aqui você quer de LX, né? Demorou, então. Quando você falar já, meu rei. Vamos nessa. Vamos lá, então. Nessa daqui eu vou ter que ser um pouco ligeiro. Você vai querer me explodir, mano? Por que você tá me explodindo, velho? Opa, toma. Aqui já é... A porradaria já é mais em cima, hein, tirado? A porradaria, porradaria. Até a porradaria aqui já é mais em cima, hein, mano? Você vai ficar usando isso daí? Mano, você sabe que esses poderzinhos não vão parar o LX, né, mano? Eu sei, mano. Vai ter que ser porrada, velho. Sua vida já tá caindo? Caramba. É que a minha cai e regenera. Aquilo tá com espada? Pode ser, tem uma espada aí? Então, calma aí. Vamos fazer aqui, ó. Vou parar aqui pra fazer pra nós dois, tá? Você quer comprar uma loja do Irish? Não, não. Aqui, ó. Ó, calma aí. Pronto. Ó, uma espada pra você e uma espada pra mim de madeira. Perfeito? Pode ser. Vambora. Então vai, valendo. Toma. Será que espada de madeira... Eu acho que espada de madeira não derrota. Não, tem que ser uma de ferro, eu acho. Eu tenho, eu tenho. Então eu vou fazer aqui de ferro. Pode ir, pai. Então eu vou fazer duas de diamante, ó. Ó, tô sendo de Tibor. Tem madeira aí? E eu tava tentando roubar a sua casa, você é diamante. É... Como assim? Madeira? Mano, só porque você tava falando que ia me roubar, mano. Nossa, eu vou te arrebentar, velho. Madeira, madeira. É... Eu não tenho madeira, não. Nossa, esse cara não tem nada, velho. O cara quer roubar a minha casa, não tem madeira. Deixa eu pegar aqui a madeirinha. Tá me devendo cinco mil reais. Madeira, madeirinha, pega. Peguei a madeirinha. Por que você não quebrou cola em X, que é um tapa, mano? Porque eu... Galera, por que, mano, por que ainda... Meu Deus, por que ainda... Tá, 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 tá bom. Quer madeira aqui? Você quer madeira, não? Não, não, já tem aqui, ó. Já peguei aqui com a lei em X, né? Tó, espada de diamante, tá aí, ó. Cara, o meu homem tá... Vamos aí, então? Pera aí, deixa eu ativar aqui o meu primeiro. Tá, ativa aí. Ativando o Avatar Supremo. Quando você falar, já. Pode ir pra... 3, 2, 1, já. Será que esse poder aqui dá dano? Ó, você subiu em cima. Opa, o problema é que agora eu não tô te enxergando. Ai, 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 ai Vai lá, ô caloteiro